Morreu Leonard Nimoy, o ator norte-americano que durante quase cinco décadas vestiu a pele de Mr. Spock em Star Trek, a saga do caminho das estrelas. A morte aos 83 anos é consequência de uma doença pulmonar crónica que tinha obrigado à sua hospitalização no início da semana. Desaparece assim um homem que marcou profundamente a ficção científica no grande ecrã, mas fica uma lenda que adaptando o lema tantas vezes repetido por Mr. Spock, irá certamente continuar a viver uma longa vida e prosperar.